2, 3 e main ta aberto 2, 3 e main ta aberto Eu vou tentar passar a pegada 3 Eu to passando 3 4, to fechado Heartbeat 4 Ele ta no 4, ele ta no 4 Acho que ele me acha aqui Ele me acha Tá, eu pego 3 Putz mano, é só o morro, eu me travei tudo aqui Peguei 3 É só o morro aqui Top save do Gusta Tá, eu vou lá pro 9 Tá, eu deixei da 3 Ele tem Iron Grasp Ele tirou Spies então? Ele vai colocar no 4 Ele vai me hookar lá pra cima mano Ah pois é, ele chegou, caí canto agora em inglês Iron Grasp Ele é um Ele me viu cara Acho que eu fuge Nice, ah mas você vai cair aqui perto Será que esse era o plano dele? Eu vou ver Todo save aqui Tá, eu peguei 4 4,7 no real Ele vai me enganchar lá no meio do circo mano Nossa esse gancho aqui Caralho, to do lado mano também Eu não assim Que o cara Mas ele vai se acalmar lá em inglês Não, isso só corre Gusta Ele vai me tunnelar Ele vai te tunnel, vai te tunnelar Vai? Sim Vai não é não é não é? Poxa, ele é meu tunnel 대 Puxa, você consegue vir em 3, mano? Ele tá comigo no set. Com o Dracarys. Se eu tomar hit, eu tô passando o save do Vayne. Nossa, ele errou o hit em mim. Vem me não, vem me não. Tá, eu vou main com ele. Ah, já pego o gen segundo baixo. Voltou? Bojack salt. Voltou, voltou. Vou pegar 2, vou pegar 2. Tem gen aí perto ou Dracarys? É só os 2 da 8 funda aqui? Na main. Da main? Ó, tem gen check, 2, main e os 2 do funda aí. É você, o Vayne. Pode pegar 8 funda aí, mano. Ah, não consigo sair daqui não. Tá com a sardinha, né? Não saiu. Tem lugar. Ou stealth, tem que stealthar por aí na jungle só. Aí o Dracarys palpa a main se ele ficar te procurando muito, velho. Ele brincou em mim. Mano, ele brincou reto em mim aqui. Ah, eu tenho te visto então. Vou ter que ir pro save. Tá comitando o 3. Ah, acho que ele volta, ele volta, ele volta, ele volta. Pega a main, Bojack. Qualquer coisa, mete o pé, Dracarys. Acho que ele sabe que você tá aí, você fez marca. Ele sabe do corvo. Ah, ele me viu. Galera. Se eu for conseguir salvar... Ah, não, você não vai conseguir não. Mano... Enrola aí que o Bojack pop a main, velho. Eu vou correr pro abraço aí, mano. Eu tenho overpower, meu filho. Nossa, nossa, ele trolou, eu trolou. Tu troca. Uhum. Vou pegar o check. Pega o check, pega o check. Pega o check, pega o check. Pega o check, pega o check. Vai comer de catch, pô? Não, não. É pra... Me dar o timing. Tá, ele vai vir em mim. Eu confio que eu acerto o DH agora, mano. Pega o 8 sandeys, Dracarys. Mano, eu vou terminar aqui. Vou pegar um com... Pega o check. Pega o check. Tá, mano. Eu não vou esperar a passagem dele. Se eu cair aqui, é foda também. Eu sou fresh. Na real, bora resetar o Bojack. Acho que é melhor que eu pegar esse 8 fundo machucado. Tá, tá. Então eu tô voltando pro 9, mano. Gusta tá... Ele give up, eu acho. Eu tô 9, tá? Ele tá 3, ele tá 3, ele tá 3. Consegue vir em 4, Bojack? Consego. Também aqui, bora resetando a pedrinha. Eu vou resetar 9, mano. Eu tenho botany death breaks, tá? Aham, vem aqui, atrás do gen. Eu não queria deixar amar. Não tem o info, não tem o info dele. Também não. Também não. Ele tá main, ele tá main. Ele tá main, ele tá main. Cara, eu vou startar 8 fundo, mano. Se ele vir aqui, o Gusta popa. Não viu, não viu. O Gusta tá check, né? O bilhinho tá check, tá check, tá check. Ele vem aqui, ele vem aqui, ele vem aqui. Ele vem aqui. Tô no gen do 8 aqui. Eu reseto o Bojack, ele vem com você aí. Eu chupo o save do Gusta. Ele me achou. Não, na real dá pra você jogar todos aí pra baixo, mano. Deixa aí o solo aqui, assim. Beleza. Ah, só caí aqui no 1. Ele vai pegar a minha info. A gente ficou bem avançado. É, ele pegou a info minha aqui, ele sabe o reset de vocês. Não sabe onde, ele não viu a gente. Não, não, ele sabe que vocês resetaram. Ele tá levando o 4, ele tá levando o 4. Ah, não, eu tô me mostrando dois. Eu tô me mostrando dois, eu tô me mostrando dois, assim. Seu cancar, você sai? Seu cancar, você sai? Seu cancar, você sai? Não, 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 não sai, não sai, não sai. Eu chamei atenção. Não, era pra uns ter o pop save e o outro pegar o gen do Gusta, mano. Não era pra sétimo se mostrando, não. Ah, só salve então se ele vai vir aqui. É, ele tá aqui já. Salva insta, salva insta. Ele vai dar pop no meu gen do 8. Ah, já gruda lá, cês pop esse gen. Chega, chega, chega. Deu pop fundo, tá vindo o 9 aqui. Tem portão onde? Tem portão onde? Tem portão onde? Não, não sai, não sai. Tem um portão no 9. Já fica portão, vai um portão, vai um portão, vai um portão. Vai, vai, vai. Gusta, vai lá, gente, é fresh. Tô puxando o 3, tá? Sai, Bajokê. Já sobe todo mundo no 4, né? 9. Mas eu tô no 8, mano. 9, 9. Tô 9, tô 9. Eu tô... Mano, tem gen na frente da main. Mano... Ah, não. Trigenzão. Trigenzão. É main, na frente da main e no 4. Heartbeat é 9. Meio do mapa. Ele me viu? Ah, não. Os 3 alinhados aqui, igual... Meu Deus, mano. Covid 4. O 6 tá aberto. Achou, Sesh. Achou? Vou pegar 3 que gosto aqui. Já vou, man. Não quer ficar pro save do Vend? Pode ser, pode ser. Eu acho que ele te leva lá pro fundo. Será que eu não queria puxar lá que é a porra do circo? Uhum. Nossa, ele vai me por aqui ou não? Não. Hum... Ele sabe de nós, hein, Gusta. Vai por fundo... Ah! Na paretidinha aqui. Do 7. Não tinha visto ele. Vai, blinkou o 6 aí. Bora, vambora. A gente tem que descer esse mapa, mano. É voltar no... É, acho que ele voltar no arão. Voltou, voltou. A gente pega de novo aqui, então. Bojack fica lá, mano. Ele precisa dar esse pop. Ele me viu, ele me viu, ele me viu. Puts, eu vou ter que passar, então. Fica aí, Gusta. Ah, mano, que chinelada. Caralho. Desse mapa, voltou. Ele voltou. Mano, o Fê não tá mais lagado que eu vi, não tá, não? Tá sim, eu tomei 2 chineladas numa também. Fica com a voltada, que o dedo nele foi mal perfeito. Eu tomei só uma lapada. É, ele me viu também. Ah, ele já cagou o jogo. Realmente. Da info pro Fê não é morte, mano. Terminou o recurso. Ele vai brincar 6, Zé. Bojack não tá pro save, né? Não, eu tô lá no número baixo. Eu tô o gancho, ó. Tem heartbeat em mim. Meu Deus, G. Muito. Vou pegar com o Bojack aqui, mano. O Gusta vai ter que tentar fazer a boa. Arquivete 6. Arquivete 6 aqui. Ele me ligou na minha cara, mano. Eu ia falar isso. Ele achou o Gusta next. Ah. Esse aqui é gejeta. Tem que negar info ao máximo, mano. Mano, ele me ligou na minha cara. Ele voltou, ele voltou. Esse aqui tá? Esse aqui já era, mano. Corrupt 3. Corrupt 3. Não, eu esponhei no rilhão do 4, mano. Main tá aberto, o 4 tá aberto. Corrupt 1. Corrupt 2 e 3. Tá atrás do gen do 2 aqui, o Vang. Artbeat 2. Sério? Tá no 3. Tá 3. Ah, tá. Vou pegar o 4 então. Meu Deus, ele quase me achou. Ele tá indo pro 1, tá? Ele tá indo. Eu tô 1 aqui. Eu vou correr pro C já. Rodiano. Peguei 9 aqui. Ele continua rodiano no 4. Acho que ele vai 7. Ele tá na frente também. Acho que ele vai 7 aqui. Ele me achou, eu acho. Tá, vou pegar 4. Não me achou, não me achou, não me achou. Peguei 4. Ah, ele me viu no 9. Vou correr 6 já. Peguei 4. Peguei 4 com o Bojack. Correi 6. 4? Você pegou? Não. Vou pegar... Pega o 9 do Vang. Não? Não. Acabei de começar. Ah, tá. Peguei 5. Vai, eu acho, hein. Vai 7. Ele veio 7, ele veio 7. Bora, bora. Vou pegar 9 de volta. Bojack. Eu vou ter que passar pelo 9, tá? Não, ele não veio, bora. Tá nele, tá no Gusto. Nossa, tava 8 de fundo, mano. O Gusto não avisa, ele fala vem 7 e não avisa. Quer dizer, eu não aviso que foi nele. Tô do lado certo. A porra aqui, mano. A gente popa. Ele abriu a locker. Pegou. A gente vai ganchar 9. Meu Deus. Unicou 9. Vou pegar 3. 1. Pegar main. Vou pegar 8 de fundo, mano. Nossa, o chileno, velho. Meu Deus. Vou tomar de propósito... Ah, ele tá em cooldown. Eu vou ficar aqui mesmo. Talvez agora eu tenha recarregado. Eu vou soltar aqui pra não dar inf que eu tô aqui. É, Dracarys. Eu não consigo passar enquanto ele veio aqui. Ele tá no meu gancho. Ele tá no meu gancho. Ele tá no meu gancho. É, dava pra ter saldo. Tá na minha frente. Não, não dá. Eu tava no 1. Eu tava no 1. Ele tá no meu gancho. Ele veio aqui na main. Tipo, ele ia andar um pouquinho. Deu pop. A hora que eu cheguei na quina da check, ele já tinha voltado. Ele encou 1, tá? Uhum. Se ele olhar a main, você me avisa, Vand? Você que segue. Ele vai... Tá comentando em mim no 7 aqui. Eu vou puxar 8 se ele ver em mim. Eu tô 9. Ele vai pro 1. Vai pro 1. Tá. Ué, o que que ele fez? Eu dou 17. Eu vou voltar pro 4, mano. É trigem lá, né? Mano, toma um hit, pode subir círculos. Sai daqui. É melhor que cair lá embaixo do trigem. Blame, me, 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 me. Eu pego, eu... Eu vou pegar o gen do 1, mano. Tá. Eu vou subir mapa, mano. Eu tomo incerteza aqui. Onde ele? Você consegue pegar a main ou o Dracarys? Ele trouxe pra mim. Tentando dar uma volta. Eu falei que ia subir mapa, mano. Sim, sim. Eu pego. Eu tô 8 aqui com ele. A main ficou 9 e 5, mano. Tá 9 e 5, tá 9 e 5. Tenta pegar antes dele pegar o bojo. Tá, eu cliquei aqui no gen do 6. Tá 6. O 9 tá bem avançado, mano. O 9 tá uns 80, mano. Ô, Dracarys. Eu vou dropar meu kit aqui no gen do 1, mano. Tá, ropou 8. Andei. Dropei no gen que popou. Eu vou dar a volta lá pelo 3, mano. Vai dar pop 9, eu acho. Tá, ele tá... Ô, Dracarys. Se liga, se liga, se liga. Foi meio, foi meio, foi meio. Tá robótico, Augusto. Se cura, eu startei 2, mano. Se cura e passa pro save, ó. Tá. Tá, ele voltou aqui, vai dar pop 9. Mano, passa muito stealth, velho. Tu não pode ser achado de jeito nenhum, velho. Porque ele vai ser obrigado a vir 2, mano. Sim. Ele vindo aqui, tu salva e cês pega em dupla 9. Tá, ele tá enculcado ali no 9 barra 6 ainda, tá? Cuidado com a perk do corvo, mano. Qualquer coisa vai até agachado ali quando cê chegar no card. Eu não sei pra onde ele tá, velho. Eu já perdi visão. Tá, tô passando pro 4 agora. Tá, heartbeat 4, ele foi 2. Não, tá main, tá main. Não tem mais visão. Vai, cê tá pelo 4, né? Ele tá 2, cê tá 2, cê pode passar. Tá bem. Vou dar W, mano. Mano, vamo pegar insta o 9 ali. Tá. Eu pego struggle. Eu pego struggle. Putz. Pega. Não tem problema. Bora lá. Eu vou cair no lugar sem o gancho aqui, né? Ah, 6 pox. Ele vai aqui. Ele vai aqui, tá? Nice. Eu adoro esse tudo. Tá. Mano, eu vou tentar negar a info da perk do corvo aqui então. Perk do corvo é 16 metros. seria uma boa mostra a info aqui no número baixo pra ele não 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 tem a gente acha que é um jeito que tá tá cheque tem corrupto 8 e o 9 tá o outro vai estar também mano pega 9 e aqui eu trouxe aqui do bojack então tá aqui é beijo mano o zonal primeiro do do campo do mapa o cara eu só vai estar muito robótica para mim tá normal sério para mim tá mais ou menos é na nossa gosta eu vou ficar aqui para uma não dura muito não tem seis você pegar o 6 ou 3 eu acho que agora ele vai vir da pop man 100% ele vai dar pop aqui vai voltar aí você voltou vem comigo outra cara de ajudar a poupar aqui e caiu 3 de novo consegue pegar o gente volta lá luz que você tava onde que era eu não vou pegar o final a gente pode fazer o que eu falo eu vou colocar o que eu falo eu vou usar um velho lá para o fundo oito E aí eu volto o Warlock, eu volto Peguei oito aqui Ah mano, olha isso Paralho, Dracaritan Você tem o fogo, se eu sei? Eu tô dos três aqui, mas eu vou se o fogo Eu tô sete, mano Eu tenho um 3G monstro, guys Não há o que fazer Eu tô pro save, Dracaritan Tá pro save? Tá, eu vou pegar dois e volta aqui então Acho que eu fui humilhado pelo lado roxo, mano Foi Porra Oxi, pera, o que ele fez? Ele queria flicar pra te pegar no lado roxo Deu pop Eu tô no dois Ai caralho, achei que essa pedra aqui não tinha bagulho Salvou Vai voltar no addon Ai caralho, achei que ele tinha me acertado, mano Tá, se ele vir eu vou com dois Vai te esperar seu BT? Vai, peguei o gen aqui Aham, eu vou pro seis Vou ver o que eu faço Já que eu não tenho uma pallet, não há algo Augusta popa Ah, é o popa aqui Era um 3 genzão aqui, mano Ele vai tentar levar pra mim, mas eu popa Ah não, 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 não Ah, eu vou 3 ele Ele tá indo direto aí, Augusta Ah, vou dar W aqui, mano Eu não preciso Ou vai givar Givá Vou pegar de volta o meu gen então Vou forçar um, vou forçar um Tá Ele tá bling, bling segurado, não sei pra onde Não tenho visão Vai dar pop no meu gen? Salva? Não, tô com doido, cara. Caralho, mano, o Fennel tá dando uns tiros, eu acho, velho. Essa aqui é um gen up se a gente jogar bem. Nice. Posso tirar o Dracar? Eu tenho o imit. Ah, vai pegar. Eu vou passar stealth. Pega teu gen lá de volta, mano. Ah, não curou. 9 e 9. Tá, vou stealthar 9 aqui, mano. E é pra ele mesmo, pra ele tá brincando, mano. Será que ele, mano, não é possível que ele escutou o Corvo aqui? Não, não, o Corvo não escutou. Ele escutou o Corvo? Foi o Corvo, mano. Que Corvo, mano. Tá louco, velho. Eu juro que foi o Corvo, mano. É o Salva ali, então. Eu vou correr lá pro 1, pro 3, quer dizer. A gente resetar. Com o kit, mano. Vocês conseguem poupar esse gen se eu cair 2? A gente vai separar, mano. Gostava aí 1 e eu vou pegar 8 de volta aqui. Meu gen, ficou uns 30, acho. Não dá o que fazer, agora eu morro. É, beise. 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 Eu tô estelfado aqui entre 1 e o 4, tá, velho? Tá. Ele vai dar pop 1? Tá... Tá indo direto aí, direto no seu, indo direto no seu. Certeza? Pegar 1, peguei. Sim, sim. Ele tá rilhando 4, rilhando 4. Tá vindo pra mim, tá vindo, pode pegar, pode pegar o seu. Tá vindo pra mim. Ah, mano, se só tivesse do reto. Caralho, ele comeu o lit. Deslugou, hein. É, eu fui quicado do lado, né. É, não? Ah... Oh, tá. Eu blinco 6, mano. Não é uma boa você pegar o gen dele. Ah, não. Ele viu minhas marcas na minha... Se eu não tivesse visto, dá pra você pegar o gen. Tô indo 8, Augusto. Pega aí 1. Ele vira em mim. Que? Ele viu min... Mano, eu senti que o cara não tá dando, cara. Eu tô no 1. Ah, vai give-off? Give-off, mano, acho. Não, ele foi 8. Ele te perdeu. Foi 8 ou foi 1? Ele tá 8, ele tá 8, ele tá 8, ele tá 8. Tá indo 1, Augusto. É indo 1? Não, ele tá indo 1 andando. Já... Cara, Heartbeat na main. Nossa, me achou aqui, me achou aqui. Meu Deus do céu, Penal. Por que, mano? Não é possível, cara. Não é possível, cara. Não popa. Cara, por que que ele foi a... Não... Meu... Meu Deus, mano. Ah, não popa, não. É porque ele não te give-off, Angelo. Ele te perdeu no Lucky Break. Daí ele ficou te procurando. Entendeu? Não é possível, mano. Ele... Ele irritou meu DH e não viu que eu corri 6, mano? Tá no rei leão do 4. Ah, eu não popo, Zé, não. Se eu tivesse ficado, mano. Por que que ele não foi 1, mano? Por que que ele não foi 1, mano? Ele foi andando até o 4 e ele blinkou pro 6, velho. Nossa, se eu só tivesse falado no Gen, eu popava, mano. Óbvio que o Gusto popava, mano. Não sei, mas tipo, mano, ele foi 8 e depois ele foi pro 4 e blinkou 6 em vez de ir pro Gen do Gusto no 1, mano. Não tem nem sentido. Não, não. O Gusto da Giant.